4 minutos Saudações, terráqueos Apresentando agora a música O Homem Comprimido Que estará presente no meu próximo CD Ou vinil, ou CD e vinil Vamos lá Durante o dia e até a noite A lista de contenidos só aumenta E depois dos 30 A barriga só aumenta Orei tudo no processador Pois sou o Homem Comprimido E se hoje eu como tudo isso O que será que virá depois? E virá depois? Glorigado Durante o dia e até domingo A lista de contenidos só aumenta E depois dos 30 A barriga só aumenta Orei tudo no processador Eu sou o Homem Comprimido E se hoje eu como tudo isso O que será que virá depois? E se hoje eu como tudo isso E se hoje eu como tudo isso E se hoje eu como tudo isso Eu sou o Homem Comprimido Sou um homem compreendido Sou um homem compreendido Sou um homem compreendido Sou um homem compreendido